Direção Direção Gênero Glasses Óculos Channel Canal Knife Faca Crowd Multidão Queimadura do Sol Downtown 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 Centro da cidade Early Cedo Mãe Living room Sala New 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 Doer Doer Door Door. 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 Porta. Intuition. 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 Intuição. Critical. 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 Critical, critical, critical. Crítico. Foodbank, 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 foodbank. Banco alimentar. Quick, 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 quick. Rápido, rápida. Discount, 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 discount. Desconto. Cabbage, 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 cabbage. Repolho Diabetes Diabetes Diabetes